Fala, minha gente! Vamos nessa começar a nossa jornada pela história de Manaus. E nesse vídeo você vai descobrir como foi que tudo começou, como essa cidade surgiu. Então fica comigo e chama a vinheta! Para entender como foi que Manaus surgiu, a gente precisa voltar para os antecedentes, o que está acontecendo aqui antes de surgir essa cidade que depois vai ser chamada de Manaus. Bom, primeira coisa, os primeiros registros que a gente tem da presença portuguesa aqui na região do Rio Negro, onde vai nascer Manaus, eles remontam ao século XVII, lá em 1649. Ali, naquele ano, aconteceu uma expedição, que foi a expedição do Bartolomeu Barreiro de Ataíde. Esse cara foi autorizado pelo governador do estado do Maranhão, naquela época, que se chamava Luiz Magalhães, para fazer uma expedição que tinha o objetivo de descobrir o tal do Rio do Ouro, ou o tal Lago Dourado. E aí, a ideia era não somente fazer essa descoberta, mas também lá pelo meio do caminho, né? No meio da expedição e resgatando índios, tá? Essa questão do resgate dos índios era o seguinte, eram as formas de recrutamento que eles tinham para pegar índios para trabalhar para eles. Naquela época, você tinha três formas de recrutar o índio para trabalhar para você. Os descimentos, os resgates e as guerras justas. A ideia era voltar com vários índios para poder eles escravizarem esses indígenas. Tá bom, mas eles chegaram aqui em Manaus? Foram eles que deram início a Manaus? Não, não foram eles. Aqui a gente está ainda começando a te mostrar como é que os portugueses começam a penetrar aqui nessa região do Rio Negro. Aí vem uma outra expedição, que é a de 1657. Essa expedição aqui é a do Bento Maciel Parente. Nessa expedição, ele veio com 25 soldados e com 300 índios. E eles acompanhavam nessa expedição os padres jesuítas, o Francisco Veloso e o Manuel Pires. Eles vinham com o objetivo de catequizar os indígenas, de estabelecer missões. E nessa expedição, eles tiveram sucesso nisso. Nessa expedição, eles conseguiram fundar a missão dos Tarumãs. E essa missão dos Tarumãs, ela seria aquela que marcaria o início dessa ocupação portuguesa na região do Rio Negro. Então, você tem uma primeira missão jesuítica nessa região do Rio Negro. Então, mais uma vez, tá chegando perto da gente, tá chegando perto da gente. Mas ainda não é esse momento que nasce Manaus. Ainda não é nesse momento. Eles voltaram dessa expedição com 600 índios cativos e descidos. Essa missão dos Tarumãs, durante um bom tempo, ela funcionou como um apoio logístico, um ponto logístico pra essa atuação dos portugueses nessa região do Rio Negro. E aí, depois, lá na frente, ela vai acabar sendo abandonada quando acontece a expulsão dos jesuítas da nossa região, beleza? E aí, tá chegando perto de Manaus? Agora tá chegando perto. Tá chegando perto desse momento em que Manaus vai aparecer, não é? É o momento em que Manaus vai nascer. Vem a expedição do Antônio Vilela, agora. A expedição do Antônio Vilela é uma expedição pelo Rio Urubu, certo? Não é uma expedição exatamente pelo Rio Negro. Ela aconteceu em 1663. Só que o que aconteceu? Essa expedição do Antônio Vilela, quando ela penetra o Rio Urubu, ela entra em contato com os indígenas que viviam ali e ela acaba sendo massacrada pelos indígenas, né? Eles mataram a galera e tal. E aí, os portugueses ficaram furiosos da vida com isso, porque os indígenas mataram o pessoal lá do Antônio Vilela e tal. Aí, o que os portugueses fizeram? Determinaram, organizaram uma expedição comandada por esse cara aqui, o Pedro da Costa Favela, que era um cara bem sanguinário e o objetivo da expedição dele era castigar os índios que tinham matado o pessoal da expedição do Antônio Vilela. Aí, esse Pedro da Costa Favela, ele vem, meu amigo, com o cão no couro, como a gente diz aqui em Manaus, né? O cão, tá? Ele vem com o cão, com os cachorros pra cima dos índios e aí dos indígenas. E aí, ele acaba fazendo um verdadeiro massacre no Rio Urubu. Ele é bem sanguinário mesmo. Fez um massacre ali no Rio Urubu. E aí, isso em 1665, o Pedro da Costa Favela. Três anos depois, 1668, esse mesmo Pedro da Costa Favela volta aqui, né? Ele volta a essa região do Rio Urubu. E aí, nessa viagem, ele desce também pro Rio Negro. E aí, nisso que ele desce pro Rio Negro, eles... Ele também já tava acompanhado de uns missionários. Eles fundam também uma outra missão por ali e tal. E aí, o que acontece? Quando ele volta pra capital do estado do Maranhão, ele vai relatar pro governador do Maranhão tudo que ele viu aqui, né? Ah, olha só! É assim, assado, desse jeito. Desse jeito, ele começa a relatar essa parada. E aí, nisso que ele começa a relatar essa parada, meu amigo, pro governador, que ele começa a dizer tudo que ele viu, como é que é essa região e pá, pá, pá... Ele teria dito, né? Teria relatado pro governador que eles teriam encontrado, os missionários e os sertanistas, entre os indígenas, armas holandesas. Começa a falar, olha, gente, os sertanistas, quando entraram, eles encontraram indígenas que estavam com armas que eram notadamente holandesas. Esses indígenas com armas holandesas. Olha, tem perigo de penetração holandesa nessa região. Os holandeses podem fazer uma invasão pelo Rio Negro. Tem perigo também de invasão dos espanhóis, né? Então, tem que fazer alguma coisa ali nessa região do Rio Negro, nessa região do Rio Amazonas. Tem que fazer alguma coisa. E aí, então, segundo alguns autores, o Pedro da Costa Favela teria inspirado o governador a tomar essa decisão. E qual é a decisão que o governador vai tomar? O governador vai tomar a seguinte decisão. Não coloquei o nome do governador. O nome do governador, tá? É o Antônio Correia. Antônio de Albuquerque Correia. O que o governador vai fazer? Vai tomar essa decisão. Qual é a decisão? Vamos, então, construir um forte nessa região. Vamos construir um forte nessa região, porque aí a gente vai guarnecer essa região da embocadura do Rio Negro, né? Essa região da boca do Rio Negro. A gente vai proteger, a gente vai guarnecer. E a gente vai garantir a presença portuguesa ali e não vai deixar negócio de holandês, de espanhol entrar aqui, não. Não vai entrar. E aí, meu amigo, e aí, meu amigo, é nesse contexto que nós vamos ter, então, a decisão de construir o forte, né? Que vai ficar conhecido como o forte de São José do Rio Negro. Ok, beleza. O governador mandou construir o forte. Show de bola. Mas a gente tem documentação comprovando em que momento isso foi feito? Quando esse forte foi construído? Quando foi que começou a construção desse forte? Quando foi que terminou a construção desse forte? A gente tem documentação comprovando isso? Não temos. Não temos documentação comprovando isso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que, com o passar do tempo, um autor dizia uma coisa, o outro dizia outra, foi no ano tal, o outro foi no ano tal. E aí, chegou um momento, meu amigo, que houve uma espécie de convenção aí. Tem uma galera que começou a acompanhar a ideia de que a fundação desse forte teria ocorrido no ano de 1669. Então, a gente tem meio que uma convenção de cronistas antigos e de autores modernos que dizem, ó, vamos convencionar aqui que foi 1669, tá bom? Poderia ser esse ano aí da fundação desse forte. Então, se convencionou o ano de 1669. Só que a gente também continua sem ter a data. A gente continua sem ter o dia que teria sido fundado esse forte, o mês que teria sido fundado esse forte, a gente também não tem isso. E aí, pra resolver isso, meu amigo, a gente vai ter que fazer um negócio, uma gambiarra, mas eu vou te explicar essa gambiarra depois. Voltando pra cá, quem é que ficou responsável por construir esse forte? Quem ficou responsável por construir esse forte foi um cara chamado Francisco da Mota Falcão. E, na construção desse forte, ele teria sido ajudado, auxiliado, pelo seu próprio filho, que seria o Manuel da Mota Siqueira. E esse cara aqui, ele seria Disque, né? Disque, como diz aqui em Manaus, né? Disque. Ele seria um especialista em fortificações. E aí, os caras, então, fizeram, né? Cumpriram a ordem, né? Do governador. Vamos construir esse forte. E aí, a ideia é... Beleza, vamos construir um forte. Quando você pensa em forte, quando você pensa em fortaleza, você pensa logo num negócio grande, né? Uau! O forte, a fortaleza, né? Por exemplo, é só você tirar o exemplo de Belém. Belém, a gente tem um forte deles, que é o forte do presépio 1616, a fundação do forte do presépio, né? Então, você tem o forte lá. Uau! É um forte. No nosso caso aqui, esse forte que a gente vai ver o que ele tem a ver com Manaus, né? O que ele tem a ver com o surgimento de Manaus, no caso desse forte, ele não é bem assim um forte, uma fortaleza, um negócio assim grande. Não é, tá? Por quê? Porque as características dessa construção eram essas aqui, ó. Era um fortim, na verdade, né? Alguns autores dizem que era um fortim, era um baluarte, tá? E aí, esse fortim, ele tinha muros baixos, né? Ele tinha muros baixos. Ele era um reduto de pedra e barro, tá? E aí, coisa interessante, na parte da artilharia dele e tal, mano, não era um negócio... Era um negócio assim, quatro canhões. Quatro canhões de baixo calibre. Era só o que tinha, tá? Negócio bem singelo, sabe como que diz assim? Bora fazer um negócio bem singelinho aqui, só pra custar, né? Só pra custar. E aí, não tinha fosso, tá? Não tinha fosso. E esse forte, ele tinha a forma quadrangular. Ele tinha a forma quadrangular. Show de bola? Então, isso era o chamado Forte de São José do Rio Negro. Vai ficar conhecido também como a Fortaleza de São José do Rio Negro. Tá bom? Beleza. Além dele não ter essas características grandiosas, ele tinha um problema. E qual era o problema, professor? O problema, meus amigos, é que ele acabou sendo ineficaz nessa questão militar. Porque, o que os autores dizem? Os autores dizem, ó, a ideia era uma questão de garantir a presença portuguesa. A ideia da construção desse forte seria uma estratégia militar. A ideia seria pra guarnecer a embocadura do Rio Negro. Ninguém tá aqui preocupado em fazer uma colonização. Ninguém tá preocupado em iniciar um processo colonizador, efetivamente, ali na região. A ideia do forte não era pra colonizar. A ideia do forte, segundo os autores, era uma questão estratégica militar. Só que aí, quando você vai analisar a localização desse forte, o que os caras vão começar a dizer? O que os caras vão começar a dizer? A gente vai ter um cara, por exemplo, que é o Alexandre Rodrigues Ferreira. Esse cara é um viajante que passa por aqui pela Amazônia. E aí, lá em 1787, ele faz uma observação interessante sobre esse forte. Ele diz que esse forte não tá bem localizado para o objetivo, que teoricamente seria o objetivo dele, o objetivo militar. Ele diz, olha, não tá bem localizado esse forte, não. Por que que não estaria bem localizado? Porque ele diz assim, olha, se a ideia era guarnecer essa região, se a ideia era meio que proteger essa parte da confluência entre o Rio Negro com o Rio Solimões, cara, esse forte não tá numa localização boa. Por quê? Porque essa fortaleza, ela tá acima dessa confluência entre o Rio Negro e o Solimões. Então, dá muito bem pro cara passar pelo Rio Solimões, né, atingir, acessar a foz do Rio Solimões sem ser registrado por essa fortaleza. Né? Assim como, ele vai dizer, ó, se o cara tá um pouco mais acima da fortaleza, ele consegue também sair do Rio Negro sem precisar demandar passar pela fortaleza. Então, finda que, se os caras conseguem passar sem a fortaleza visualizar, registrar, então, o objetivo militar dela não tá muito legal, não. Né? Não tá cumprindo esse objetivo militar. Mas, a despeito desses problemas aqui, o fato é que foi construído esse forte. E aí, a pergunta que não quer calar pra terminar esse vídeo, professor, o que que esse forte tem a ver com Manaus? Né? O senhor explicou o contexto, os antecedentes, os primeiros caras que passam por aqui pelo Rio Negro, e tá, tá, tá. E aí, explicou que tinha um perigo de invasão, governador do Maranhão manda construir o forte, beleza. O que que esse forte tem a ver com Manaus? Aí é que tá o negócio. Aí é que tá o negócio. Esse forte tem uma relação com Manaus. E qual é essa relação? Primeira coisa, vou dizer qual não é a relação, né? O que não é a relação é a ideia de uma fundação de Manaus, tá? Manaus não foi fundada com a construção desse forte. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Manaus não foi fundada com a construção desse forte, porque quando esse forte foi construído, a ideia não era fundar uma cidade, certo? A ideia era construir um forte. Tá? Com uma estratégia militar. A ideia não era fundar uma cidade. Até porque a fundação de uma cidade tinha todo um protocolo oficial, tá? A fundação de uma cidade, ela tinha toda uma ritualística, né? O cara que tinha sido autorizado pra fazer essa fundação, ele fazia uma leitura pública, ele pegava a areia e jogava pro ar. Ele tinha todas umas paradas aí que ele tinha que fazer, meu amigo, pra poder fundar uma cidade. Então não era muito, não era, não era, tinha todo um protocolo. E nada disso foi feito aqui, tá? Não teve nada disso, não teve essa solenidade toda, não teve nada disso. Esses dois caras, o Francisco, o Chicão e o Manuelito, filho dele, os caras construíram o Forte, papá, fizeram uma obra ligeira e depois, meu amigo, eles voltaram para os seus afazeres, tá bom? Não teve essas paradas todas, não. Segundo os autores que trabalham com esse tema. E aí, então, já começa por aí. Esse Forte não significa a fundação de Manaus. Esse Forte significa a construção de um Forte com uma estratégia militar, mas não era pra fundar uma cidade. Então, primeira coisa, não há essa relação, tá? Beleza, professor, mas se eu tá dizendo que não tem relação entre a construção desse Forte e a fundação de Manaus, então eu já sei o que não é a relação. Agora eu quero saber o que é a relação. Qual é, então, a relação desse Forte com Manaus? Se não é uma relação de fundação, então uma relação de quê, professor? Conta pra mim, conta pra mim! Bem, isso aí eu só vou te contar nas cenas do próximo capítulo. E se você quer descobrir esse mistério, então pra eu continuar essa série aqui, meu amigo, eu quero que você, daí, taça aqui o seu likezinho nesse vídeo. Taça com um like nesse vídeo, que eu vou colocar uma meta simples, bem simples. Quando esse vídeo fizer 100, 100 likes, tranquilinho, show de bola, eu conto o resto da história, beleza? E se você quer fazer um curso completo sobre a história de Manaus, o link está aqui embaixo. Tem um curso show de bola, inclusive com resolução de questões, pra você arrebentar no seu concurso. Se o seu concurso tem história de Manaus, você não pode deixar de clicar no link que está aqui embaixo, pra gente poder se encontrar num curso completo. Tô te esperando, até a próxima. Tchau, tchau!